Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina, vamos até a região do Litoral Norte para falar de um caso de São João Batista, de um homem que morreu após cair a sacada e esse acidente teria acontecido após uma discussão com o vizinho. Anderson Antunes, o que a polícia nos passou de informações que se tem até o momento conhecimento desse caso, que infelizmente resultou na morte de uma pessoa. Uma boa noite de segunda-feira, bom início de semana, informação ao vivo no Cidade, é contigo Anderson. É, Zanotto, que situação. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Esse caso foi registrado no final da tarde de ontem no município de São João Batista. Segundo uma testemunha que estava ali no local, um jovem de 25 anos estava no apartamento que morava ali na área central do município, Zanotto. Quando ele estava bebendo e conversando, em determinado momento ele acabou discutindo com o vizinho que mora no andar de cima. Nisso, esse jovem foi até a sacada do prédio. Durante essa discussão com o vizinho, acabou se desequilibrando e caiu do primeiro andar. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados para atender essa ocorrência, só que quando eles chegaram no local, eles identificaram que esse jovem já estava sem vida. O Instituto Médico Legal, que é o IML, esteve no local também para fazer o reconhecimento do corpo. Um boletim de ocorrência, Zanotto, foi feito para apurar mais o que teria motivado essa discussão e as possíveis causas desse acidente. E é claro que daqui a gente acompanha esse caso triste registrado ali em São João Batista. Eu volto com você. Certo, porque daí é perícia, né? A Polícia Científica vai fornecer provas materiais junto com os depoimentos, testemunhas, para que a autoridade responsável por esse caso conclua esse inquérito, trazendo em detalhes o que aconteceu. Anderson Tunes, muito obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você e até a próxima, Anderson.